O Presidente do Futebol do Porto, Jorge Nuno Pinta Costa, para entregar o prémio para aquele que foi o primeiro treinador português, campeão europeu, nasceu a 13 fereira de 46 na cidade do Porto, resolveu jogar futebol nas camadas jovens do Porto, foi campeão nacional em 62-63 pelos juniões, em 64-65, estreou-se na equipa principal do Futebol do Porto, depois que o treinador formou-se na Alemanha, e estou a falar, claro, como sabem, de Artur Jorge, homenageado nesta noite, na sessão de futebol do Porto. Em 84-85 foi treinador do Porto, e não poderia ter sonhado que o melhor destino já se sagrou, campeão nacional em 86-87, ganhou a taça dos campeões europeus em futebol, Artur Jorge. Receba, de Jorge Nuno Pinta Costa, esta homenagem da Associação de Futebol do Porto, medalha de mérito classe ouro para Artur Jorge, o homem que deu ao Porto a taça dos campeões europeus em 1987. Boa noite. Quero dizer que estou muito feliz por estar aqui presente nesta festa da Associação de Futebol do Porto. São pessoas que eu conheço há muito tempo, e eu espero que continuem a fazer o trabalho que têm feito até aqui. em relação ao resto, e pelo facto de estar aqui presente, tenho apenas que dizer que ganhei isto, porque fui treinador de uma equipa que ganhou a taça dos campeões europeus, e não vou agora repetir aquilo que me perguntaram várias vezes, o que é que eu penso nesse dia, mas gostava de dizer uma vez mais, não pela última vez, mas uma vez mais, que foi de facto uma noite fantástica para mim e para os meus jogadores. e eu espero que tudo aquilo que as pessoas, muitas delas estão aqui, que passaram esta noite, ou esse fim de tarde, que voltem a ter a mesma alegria que nós todos estivemos nesta altura. Boa noite. Boa noite. Boa noite. André Guilas Boas recebe de Jorge Núñez Pita Costa este prémio. André, parabéns. Eu vou começar a fazer uma tota, peço desculpa, a minha memória não é grande coisa, apesar da minha juventude. e eu vou começar a fazer uma tota, peço desculpa, eu vou começar a fazer uma tota, eu vou começar a fazer uma tota Pita Costa.